Bom pessoal, essa aquarela aqui eu vou fazer pra mostrar pra vocês como que a gente faz porque foi uma aquarela que eu tava fazendo com a letra T e que eu não gostei e ficou essa mancha esquisita, né? Então, o que que eu fiz? Eu vou hoje tentar encontrar uma nova proposta pra isso aqui, né? E fazer com vocês, então, uma aquarela que deu errado, fazer ela virar uma aquarela legal tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou sumir com isso aqui um pouco, né? Olha, essa parte aqui eu gostei, essa parte aqui na tentativa de arrumar, né? Eu acabei borrando mais e aí eu não gostei. Então, vamos ver o que que a gente consegue fazer aqui se consegue, né? Fazer alguma coisa legal. Então, aqui ó, essa mancha dura aqui eu só vou conseguir tirar, na verdade, colocando uma cor um pouquinho mais forte que foi o que eu já fiz aqui. E vamos ver o que que dá pra gente fazer. A gente vai ter que fazer manchado com cor viva pra não ficar um trabalho que a gente chama, né? De lama acento até aproveitar que aqui tá bonito, colocar um pouco dos tons que eu usei ali e a gente faz aqui uma espécie de um tie-dye, vai? Faz essas misturas de cor que ficam bonitas. E vou esperar secar, porque eu vou trabalhar aqui com caneta. Queria colocar, acho que esse verde aqui vai ficar mais bonito. A gente coloca como fossem folhinhas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vou pegar agora um pincel mais fino Só para fazer isso aqui mesmo E a gente pode fazer aqui embaixo Quando é assim, é bem-vindo um recurso Uma coisa bem colorida Como que se a gente tivesse realmente num campo de flor bem bonito E eu vou usar como recurso o sal Para dar um efeitozinho bem de leve Que eu sei que agora não vai mais só aqui embaixo E a hora que secar, aí sim a gente vai trabalhar um pouquinho mais essas flores Bom, agora que secou Então vamos lá, tirar todo o sal E eu vou querer tirar aqui a fita Ai que lindo, olha Adoro tirar a fita e ver o resultado do que está embaixo Então vamos lá Adorei isso aqui com o salzinho também Agora a gente tem que escolher o que a gente vai fazer de bonito aqui Várias coisas, né? Eu acho que eu vou desenhar Vou pegar aqui, olha, uma caneta 01 Uma caneta à prova d'água de Nankin Facilmente encontrado E vou aproveitar os desenhos aqui O fundo, né? Que tinha, que eu falei para vocês que eu não gostei De lavanda Eu não estou, pessoal Não estou passando exatamente em cima Não, essa é a minha ideia Mesmo porque é uma coisa mais livre que eu quero fazer Vamos colocar outra aqui E assim a gente não estraga papel nunca Porque você sempre tem um jeito de recuperar um trabalho que você não gostou Né? Aqui a gente pode dar continuidade Acho que vai ficar bem bacaninha Uma coisa que eu acho legal é assim A gente vai surgindo Eu não preparei isso aqui Falar, não vou fazer assim Não Tá? A ideia está acontecendo aqui Aliás, isso é um treino que eu gosto muito de colocar para mim mesma Né? Porque é um treino especialmente de criatividade Então você se coloca nessa situação Estou aqui Lógico que eu posso optar por não mostrar nada, né? Não é o caso A lavanda, ela tem umas sementinhas E aí ela sai uma pétalazinha Mas você consegue representar ela assim com leves traçados Lembrando sempre que a gente tem que pensar, né? No movimento Eu estou aqui com uma caneta bem fininha Que eu acho que dá assim uma leveza especial Porque também se você coloca uma caneta muito grossa O desenho não combina com a aquarela Porque a aquarela, essa aqui, está levinha Então a gente tem que pensar numa solução também leve, né? Para, dá uma olhada Analisa, vê aonde você Aonde fica legal colocar Para não pesar, não carregar Prestar atenção sempre na composição Né? A direção dos elementos que você está colocando é importante A gente não fazer tudo paralelinho Que daí também não fica bom Olha, eu vou falar uma coisa Eu estou curtindo muito Estou fazendo devagar Porque realmente eu quero que fique bem Ó, eu quero uma aqui Então começar daqui de cima Ver mais ou menos estrutura Então, vamos lá Legenda Adriana Zanotto E eu vou brincar um pouquinho com a canetinha dourada Ó, que bonitinho que fica Você joga aí um detalhezinho Pronto Vamos tentar agora Vamos colocar Uma corzinha Dentro do Da letra T Quero colocar Manchinhas que não cheguem Na borda Vem aqui, ó Música 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 Bom pessoal, é isso Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixa seu like Tem vídeo novo toda quinta-feira Tá? Não deixa de se inscrever no meu canal Qualquer dúvida, sugestão Estou aqui para responder Tá? Deixa aqui na página E super obrigada Por estar comigo Música 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 Música